Um campeonato com manobras que exigem muita concentração e habilidade em cima de duas rodas? Estamos falando do esporte denominado BMX, também chamada de Bicicross. Esse é um evento de BMX Freestyle. Temos também o BMX Racing, que é o de tempo, e menos tempo para completar a prova. Esse é o Freestyle, é um estilo livre, em que o atleta pode usar os obstáculos presentes na pista para estar executando suas manobras. No total, 20 atletas de Rondônia e Acre participaram do evento. Nós somos do estado do Acre, já é o segundo evento que a gente faz em parceria com os atletas aqui de Rondônia, porque a gente tem essa parceria dentro da região norte. Isso é legal porque a gente mantém a unicidade dos atletas, eles também vão para o estado do Acre e fazem intercâmbio. Isso é muito bacana, isso dinamiza os dois estados, sempre estarem competindo de forma sadia e divertida, que é o que a gente quer. Será que agora, nesse campeonato, vai existir aquela rivalidadezinha intriguinha entre o Acre e Rondônia? Sempre existe, apesar de a gente estar em menor número, mas a gente trouxe atletas bem capacitados, quase em nível de profissional. E as idades por aqui competem de igual para igual. Aqui não está dividido em categoria, vai todos contra todos assim, mas se fosse separado em categoria, eu seria ou iniciante ou juvenil. Então você vai concorrer com os meninos mais velhos que vocês? É, isso. Você está confiante? É, estou, né? Com certeza, a volta dos campeonatos, das brincadeiras, das jardinzinhas, serve para incentivar os atletas. E esse campeonato hoje, você está confiante? Estamos, né? Estamos aí, para toda hora. E você é muito confiante, não? O Lula está mais seguro que você. Não, sim, mas estamos confiantes, sim. O negócio é manter a calma e é isso aí. Compensa, nós estamos tentando trazer de volta tudo aquilo, resgatar do passado, aquela vibe boa, aquela emoção. Nós, com esse evento, nós estamos tentando recuperar todos aqueles jovens que já deixaram de andar, estão voltando hoje. E compensa, sim, compensa, realmente compensa, porque é aquilo que nós amamos, né? De verdade, o que está fazendo. Uns por hobby, outros por esporte, outros querendo ser por profissão, mas compensa, sim. Tchau, tchau.